Bom dia, meus amados irmãos, a paz de Jesus e Salve Maria, hoje, 9 de agosto, a terça-feira da 19ª semana do tempo comum. O Evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 18, versículo de 1 a 5, o versículo 10 e de 12 a 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse, Em verdade, eu vos digo, se vós não convertestes e não vos tornares como criança, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como essa criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vós, parece, se um homem tem cem ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele às noventa e nove nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade, eu vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as noventa e nove que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos, Nesta terça-feira, Nesta manhã, Entregamos nosso coração ao Senhor, Entreguemos a nossa caminhada, Nosso sim, A nossa humildade, E acima de tudo, O nosso compromisso, Com o projeto e com o reino de Deus. Hoje o Evangelho vem nos falar Desse momento tão importante Que o Senhor nos fala Acima de tudo, Usando esse exemplo de criança Para nos falar acima de tudo, De humildade, De simplicidade, E acima de tudo, De muita sinceridade. Porque vocês já imaginaram, Queridos e amados irmãos, O quanto Uma criança é sincera? O quanto uma criança é verdadeira? Hoje, Vemos uma escala de valores de Jesus Em contraste com o mundo E com os discípulos. O Senhor é muito expressivo Ao colocar uma criança no centro, No coração da comunidade. Ele usa essa criança exatamente Para nos mostrar Como nós devemos ser Na nossa caminhada, Como nós devemos ser No nosso dia a dia. E acima de tudo, Como nós devemos ser Em relação Àquelas pessoas Que estão à nossa volta. A atitude de Jesus É uma atitude de serviço, De exemplo Para os discípulos, Para que assim sejam felizes E experimentem o amor de Deus. Porque na verdade, Queridos e amados irmãos, Se nós fizermos aquilo Que o Senhor quer Que nós façamos, Se nós cumprimos Os desejos de Deus Para cada um de nós, Nós estamos experimentando O amor de Deus Em nossas vidas. Precisamos mudar de vida Nos converter Para vermos como Deus nos vê A partir do coração do Pai. Tornar-se como uma criança É a expressão mais perfeita Feita das bem-aventuranças. É um compromisso de vida Para o qual Jesus nos chama E que nos distancia dos esquemas Que dominam a sociedade de consumo. Quando Jesus nos convida Para caminharmos E nos coloca Diante do exemplo de criança, Ele quer que nós Pegamos o exemplo Para distanciar Das coisas erradas Da nossa caminhada No nosso dia a dia E acima de tudo Dos esquemas Que a sociedade Às vezes nos oferece. Ser como criança É uma tarefa árdua Implica Renunciar o orgulho Reconhecer que sozinho Não podemos fazer nada. Imagine, queridos e amados irmãos, A criança Ela faz tudo Na maior naturalidade. Ela faz tudo Como se fosse Perfeitamente normal Aquilo que elas estavam fazendo Coisa que Para nós fazermos É muito difícil Implica Ferir o nosso orgulho Sejamos Pequenos e humildes Para sermos Agradáveis a Deus Em todas as coisas E que o Senhor Sempre nos conduz Sempre nos ajuda E sempre Nos protege Na nossa caminhada E que nós Queridos e amados irmãos Nunca perdemos Nunca percamos As atitudes De criança Em nossos corações E que o Senhor Sempre nos dê força E nos dê coragem Para sempre Caminhar Ao lado Do Senhor Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu Sob Pons Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão Dos mortos Ressuscitou Terceiro dia Subiu aos céus Está sentada À direita De Deus Pai Todo-Poderoso De onde devira Julgar os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne E na vida eterna Amém 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 Amém